Mano, o lugar mais longe que eu fui, foi pra Flore... Ah, não, foi pra Natal. Natal foi longe, mano. O pior que Natal é mó da hora, mano, na cidade. Eu gosto pra caramba. O tipo, deve ter pegado alguma agulha lá, mano. Que isso, cara. Você viu que ele não negou, né, Vitor? Sempre que ele fala que é isso, cara, é lógico que não. São as duas coisas que ele tá mentindo, gente. Percebam, é sério. Prestem atenção. Mano, o pior é que eu conheci uma agulha muito bonita lá na época, lá também, mas... É óbvio, mano. Obviamente, não fiz nada, não. Pô, pelo amor de Deus. Era jovem. Não, cara, não. Essa daí eu já conhecia. Mas sério, eu falei pro bife, já tá combinado, já. De ir pra Portugal, mano. É, cara. Você realmente quer ir pra Portugal. Não, mas a parada é que lá a gente... Se tivesse guardado já... Se tivesse guardado em euro, tá ligado? É, esse é o ponto. É, tem isso também. É a questão só de... Tem que se manter lá. Se fez pau, né, rapaziada? Mano, assim, se a gente... Não, três caras aí, ele volta. Dá pra cozinhar, deu cozinho, mano. Que isso, tipo? Que isso? Daí nós temos que juntar uma grana específica, quentíssima. E, tipo, fazer nossos rolês. Na rua, beber na rua, comer na rua. Não pode, eu acho, beber na rua, amigo. Ah, refrigerante, água. Lá é o Brasil. Pô, lá não é o Brasil. Lá é o Brasil! Mano, a Cyber tá mandando tanta frase foda que daqui a pouco ela vai vender camisa na Reina, mano. Não, não fala isso, que agora eu fiquei triste até, cara. Me lembrei da última vez que eu fui que ainda tem camisa escrita ranço, velho. Ninguém nem fala ranço mais, mano. Eu adoro, mano. Eu adoro a Renner, mas eu odeio essa camisa de frase. Eu adoro ranço. Mano, o pior é que eu tava lembrando esses dias do Airbnb que a gente ficou, foi muito tranquilo, velho. Porque, nossa senhora... A gente quase quebrou o Airbnb, mano. O que aconteceu naquele Airbnb? Meu Deus do céu, mano. Tem um caso aí nesse segundo. Não foi uma parada que quebrou o todo, não. Esse aí não pode, esse aí não pode. É. O que pode? Pode? Ah, lembrei do caso. Achei que tava falando da cortina. Ixi, caralho. O Chiba puxou um negócio aí, então. Caralho. Vou jogar o manual e você responde se é isso mesmo, tá? É. Mas só um detalhe, a gente já falou disso. Vocês podem falar. Ele lançou um vídeo esses dias com o título disso, eu acho, cara. Conta a história. Cara, só não conto porque não é minha pra contar, entendeu? É, não é minha, não conto. Foi duas pessoas da casa. Foi duas pessoas da casa. Não, não. Uma talvez não era da casa assim, mas tava na casa. Calma aí. É que se tu falar duas pessoas da casa vai parecer que um cara deu pro outro. Eu tava dormindo. Não foi isso, não. Talvez possa ser, talvez possa ser. Olha, eu só sei que eu fico muito feliz que eu presenciei isso por mensagens. Que caso aqui, o Mildy tava falando comigo que ele tava tentando. É verdade, foi um outro caso ainda. Puta merda. Senta a porrada nele. Senta a porrada nele que ele tá sem escudo. Ah, beleza. Dolly, dolly, dolly. Só, segue, 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 segue. Tá lá, Dolly. Cuidado, as granadas dele. Puta que pariu. Tu tá tacando, tu tá tacando. Tá lá, galera. Vai pra uma festa junina aqui. Está ultido, ó. Reúne todo mundo, ó. Cuidado pra ele não pegar ninguém. Socorro, socorro. As granadas dele, sai daí. Matou, matou, matou. Foi. Pô, antes foi eu que peguei o kill sim. Dessa vez eu não peguei alguém que matou ele. Ó, mas o negócio é o seguinte. Vamos ser justos. Vamos ser justos aqui com a gente. A gente tava numa casa que tava um calor do caralho em Joinville. Pode parecer que não, mas é suma, mas é calor ainda. A culpa não foi nossa. Não, não. Mas ó, tava um calor do caralho. Tragou a porra do ar-condicionado. Ainda por cima tava sem poder dar descarga no vaso. Porque acabou a água no último dia. E eu acho que também faltou luz. E faltou luz ainda. Eu acordei de manhã. Mano, eu lembro. Eu acordei tipo sete da manhã. Aí falei, tá todo mundo dormindo, moleque. Eu vou é cagar agora. Moleque, vlau, 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 vlau. Aí fui o chá descarga e falei, ih, 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 ih. Não, deixa aqui, ninguém vai saber. Aí chegou e eu vi, cara, queria tomar um banho, não tem água. O banheiro tá fedidão. Aí eu fui fazer tatuagem fedido. Aí eu lembro que ele ficava fazendo tatuagem lá. Eu me conformei, vou passar viradando fedido. Fazer o quê? Cara, a gente só foi conseguir tomar banho no fim do dia, cara. Eu lembrei, eu tomei banho. Meu filho da puta que acabou com a água, esse arrombado, velho. Banho, mano, gostosão. Fiquei mó cota lá na aguinha quinta, mano. Gostos, vlau, vlau. Aí eu fui cagar, não tinha mais água, tá ligado? Aí eu lembro que o carteiro foi no banheiro e ele falou, mano, mija em cima do cocô. Eu não tô nem aí. Só que você lembra o porquê que a gente se safou do esporro do ar-condicionado queimado? Não, mano. Não. O carteiro cósmico, a cama, comprou uma pistola de brinquedo. Muito realista. E deixou na mesinha do lado da cama. Deixou lá. Mano, a mulher chegou de manhã, o raposito abriu a porta e ele falou, ou então, eu meio que quebrei a cortina aqui, tá tudo bem? Vou dar uma olhada. Aí ela entrou. Mano, ela olhou, mano, desconfiada. Que porra esses moleques fizeram aqui à noite? Aí, mano, ela entrou no quarto que tava com o ar seimado. Mano, ela saiu muito... Não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas tá de boa, mudou, mudou. Total a personalidade. Eu botei fogo em mim mesmo aqui, mano. O Tiba bota fogo nas minas mesmo. É isso, cara. Primeiro ele bota, quando elas só olham pra ele, ele dá piscadinho. Que isso? Ele bota. Depois ele fala, não, não, não. Relaxa, novinha, vou apagar esse teu fogo no cu aí. Que isso? Nada a ver, cara. Não existe nada disso, não, mano. Existe de sim, rapaz. O Tiba fala que não transa. Não mesmo, não mesmo. O nome já diz tudo, velho. Tiba. Tiba. Gente, tá rolando uma metralhadora do Krell aqui, gente. O que esse boss aqui faz? Pior é que eu não sei, ele é novo. Mano, pior que isso. Porra, essa me acerta através do bagulho. Óbvio burro. Ah, mano, eu devia ter pegado a Viscereitor, mano. Mano, eu sou burro. Mano, o Scott disse que é a próxima, mas até agora a próxima não chegou, velho. É, então. Tão grande que foi essa porra, velho. Pô, cara, eu lembro da gente procurar as viagens nessa época. Por isso que eu lembro que eu falei de Portugal, porque a gente falou de Portugal naquele dia, mano. É, cara, que eu me boto no fogo. Foi tipo lá no meio do ano passado, mano. A gente tava achando não sei por que que ia acabar. É que eu ainda quero ir pra fora, cara. Se vocês não quiserem, eu vou sozinho e pau no cu de todo mundo. Eu quero muito ir pra fora. Também quero, mano. Porque eu não aguento mais nunca ter visto nada, mano. Porque agora, mano, agora eu acho que tá na melhor época monetária de geral, tá vendo? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É, se não for pra ir agora, não vai mais também, ó. Daqui a uns anos ninguém mais fala aqui também, né? Ninguém vai mais querer conversar. Só tem cara bosta, tá ligado? Caramba, que isso, cara. Ele tá vindo atrás de mim, cara. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma viagem pro Beto Carrillo. Essa daí eu passo. É um mundo mágico. Não, essa é... Vocês tem que ir. É, eu não gosto de... Eu não gosto de brinquedo e coisa. Eu sou velho. Nasci velho. Eu tenho medo, eu tenho medo. É porque daí vai ser ruim pra mim. Porque eu vou ficar olhando vocês se divertindo e não vou querer, tá ligado? Eu já passei por essas coisas várias vezes na minha vida, mano. Ah, fazer o quê, cara? Vou ficar batendo punheta num canto? Não, tem um barco, mano. Levar um celular com pornô, mano. Barco do Madagascar? Eu nunca fui, mano, pra celular na barreira, cara. Tem o barco do Madagascar. Tem o rasga puta. Que? Tem o rasga que? É tipo o Madagascar, aquele brinquedo da Disney, que você entra num barquinho e vai... Cadê o boss, mano? Ah, tá. Parece o robôzinho cantando, é a mesma coisa. Sei. Pode crer. Ah, matamos. Aí eu matei. Uhul, cuspindo dinheiro. Pode crer. Não perdeu o tempo. Não perdeu o tempo. Saindo do Beto Carreiro, a gente pegou o avião. Não é, não. Eu fui no Beto Carreirinho em São Paulo, conheci o soldado Bananinha. Quê? É, o Bananinha vai no Beto Carreiro. Não, pode crer. O Bananinha, ele tem TikTok, mano. Eu gosto muito do TikTok dele. Eu não lembro de nada, Beto Carreiro. Eles iam até pro... Beto Carreiro aqui era foda-se. Bananinha do comando maluco. É, isso, isso mesmo. Rapaziada, acho que deu pra mim. Beleza, beleza. Já estamos aqui há duas horas. Como é que sai? Será que está da calma? Como é que sai? Tiba diz, como é que sai? Tiba diz, como é que sai?